Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio, mano, de GTA V Vida Real, mano. Então, galera, deixa o likezão se você curte, mano, a série de Vida Real. Deixa o likezão aqui embaixo, beleza? Compartilha o vídeo com um amigo aí, mano, pra ajudar, mano, na série, beleza? E... Se inscreva aqui no canal pra gente bater 2 milhões logo, mano, beleza? Falta pouco, mano, então se inscreve aí se você ainda não for inscrito, beleza? O canal do GR, mano, e o canal do TED vai estar na descrição, que eles vão estar me ajudando aqui. Então, corre lá, mano, se inscreva lá também, que eles também estão trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Eu conto com todos vocês aí, mano. Deixa sugestões de episódios aqui embaixo também, beleza? Que eu vou estar lendo os comentários, então comentem aí, mano, sugestões de episódios, beleza? Que eu vou estar lendo e vendo o que vai ser bom pra série. E vou escolher umas ideias de vocês aí, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, e simbora pro vídeo. Caraca, velho, foi ele comprar um pão, mano. Pãozinho de sal. Ih, rapaz, ó, meu primo comprou essa casa aqui, rapaziada. Ó, meu primo comprou essa casa aqui, o cara é cheio do dinheiro, mano. Comprou essa casa aqui e esqueceu de tirar a placa do vendedor aqui, mano, ó. Tem que falar com ele pra ele arrancar essa placa aí, velho. Na moral, senão alguém vai querer comprar essa casa aqui de novo, mano. Sai do carranismo. Desgrama, não dá pra tirar não, velho. Tem que arrancar na marreta mesmo, velho. Deixa eu entrar aqui, mano, ó. Aí, a Hilux dele aí, mano, ó, bolada, mano. A caminhonete que eu comprei ali na frente também, ó. Aproveitar que hoje é meio-dia de folga, né, mano. Caraca, o Hilux dele tá... Ah, o capô tá aberto, mano. Cadê ele, velho? Que que é isso, Steve, velho? Ô, doidão, ô, ô. Ô, doido. Calma aí, calma aí, já eu saio daqui. Eu tô dando a revisãozinha aqui, tá ligado? Você tá arrumando, mano. Você tá arrumando. Sai daí, sai daí, rapidão. Ah, não é que esse cara tá arrumando. Nem é mecânico, esse cara nem é mecânico, velho. Caraca, tá bonito o carro aí, mano, na moral. E aí, mano, beleza? Opa. O que você tá arrumando aí de barra da caminhonete aí, mano? Tô fazendo a revisãozinha aqui, tá ligado? Revisão? Você sabe mexer nisso? É porque o carro é novo, mais ou menos. É porque o carro é novo, né, sempre bom, né? Entendi, entendi, mano. Entendi. Mas você viu, você tentou achar, achou algum erro aí, mano? Mano, eu não achei nada, mas profissional nessas coisas, eu optei em chamar o mecânico. Tô ligado, o capuzo do suor tá aberto ali, mano, ó. É, eu vi, eu tava mexendo na minha também. Eu achei que tinha alguns erros, tá ligado? Não, entendi. Eu trouxe pão de sal aí, mano, ó. Tomou um cafezinho da manhã, tá ligado? Trouxe pão? Trouxe pão aí, mano, deixa eu até botar aqui perto da porta aqui, mano. Vou botar aqui perto da porta aqui, aí, beleza. Fez uma aí, mano, você não sabe mexer nas paradas, mano. Vai que você faz alguma coisa aí que pata, tá ligado? Tem que ligar pro mecânico, alguma coisa assim. Você conhece algum mecânico por aí? Conheço, conheço. Vou ligar pra ele agora. É o Brunão, é o Brunão. É o quem, pá? É o Brunão. Brunão? É, quer ver, eu vou ligar pra ele aqui. Vou colocar até no viajão aí pra você ver. Tá chamando, ó. Cadê? Deixa eu não entender aí, né? Tá chamando. Oba! E aí, mano? Brunão? Eu mesmo. Sabe quem tá falando, né? Não. É o Cleberson. Ah. Ué, mano. Tem como encostar aqui em casa aqui? Manda a localização aí. Vou mandar aqui, mano. É que eu tô precisando que você olhe uma caminhonete aqui, uma titã da Nissan, tá ligado? Ah, tô ligado. Então, vou te mandar a localização aqui, você encosta aqui, demorou? Demorou, demorou. Fechou. Ele vai vir aí, vai vir aí? Vai, vai. Tá vindo, tá vindo. Então já já ele deve chegar aí, mano. Ele deve ser daqui da redondeza, né? É, ele mora aqui. A casa dele é quatro, casa pra cinco. Caraca, mano. Olha isso aí, mano. Olha essa cadeira onde foi parar. Você que jogou ali, mano? Fui eu, tava bravo aqui, mano. Eu joguei ela pro alto. Tem alguém buzinando aí, ó. Tem alguém buzinando aí, mano. Aí, Loba. Pode entrar aí. Calma aí, rapaz. Ô. Que isso aí, Bruno? Que isso, rapaz? Esse cara é doido. Fala aí, Bruno. Chega mais. Chega mais cola aí. Calma aí. Caraca, o caboclo quase me atropelou, mano. Esse cara é doidão, hein, velho? Eu falei. Cuidado, esse cara é doido, filho. Aí, ele já vem com isso. E aí, mano? Beleza? E aí, beleza, mano? Beleza pura. Eita, mano. Quase que eu caí dentro da piscina. Deixa eu te falar. Tu é mecânico aí, mano? Eu sou, Danilo. Deixa eu te falar, mano. O cara aqui, ó. Meu primo aqui, tá ligado? O Cleberson. Tava vendo aqui, por baixo aqui da caminhonete aqui. Ele tava olhando aí se tem alguma coisa que eu acabei de comprar, entendeu? Essa caminhonete é novinha, mano. Acabei de comprar. Aí, ele tava dando uma olhadinha aí de baixo aí, mano. Pra ver se tinha alguma coisa aí. Algum fio, negócio de freio. Essas coisas assim, entendeu? Só pra você dar uma olhadinha mesmo. Não precisa nem aprofundar, não. Porque eu acho que ela não tem defeito, não. Entendeu? Só pra você dar uma olhadinha e ver o que você acha aí. Se a caminhonete tá boa. O que ela tá... O que tá acontecendo com ela aí, entendeu? Vou tirar sua moto aqui, beleza? Pode tirar, pode tirar. Caralho, mano. Esse cara é doido. Eu tenho uma moto dessa, ô, Brunão. É mesmo? Tem uma moto dessa, porém, ela é vinho, tá ligado? A cor dela é vinho, mano. É. Aí, ó. Viu lá? O que que deu lá? O quê? Aqui na caminhonete? Ele viu alguma coisa aí? Ah, eu vi. O freio tá meio cortado aí, mano. Tá doida, pô? Meio cortado? Então tem que trocar a manganinha de freio, né? Mano, eu venho freando tranquilo. Acho que é talvez, tipo assim, se piorar, não. Se piorar, se cortar mais. Eu acho que se pocar mais. Aí já era. Não vai ter freio nenhum, tá ligado? Eu acho que é isso. É. Aí, deixa eu te falar. Então eu vou levar ela pra você ter oficina, tem alguma coisa assim? Ou você trabalha pra alguém? Eu tenho oficina. Então, eu vou levar ela lá, mano. Lá você faz também pintura, essas coisas assim? Eu acho. Pô, mano, eu tô achando que eu vou trocar coisas com a caminhonete. Não sei, não sei ainda, mano. Eu também tô achando que eu vou trocar uma corda. É mais em envelopamento, tá ligado? Saquei, eu saquei. Mas eu vou levar lá só pra você ver esse negócio do freio, então, tá ligado? Vou deixar lá. Aí você faz esse serviço aí pra mim e depois você me fala quanto que deu, tá ligado? Beleza. Ah, a sua oficina é muito longe daqui ou não, né? Lá pro centro da cidade. Lá pro centro? Não é aquela ali perto do esgoto ali, que é embaixo da ponte? Não, é lá na oficina do centro, tá ligado? Só lá você mudou? Uhum. Esse bicho é doido, ele não pode apontar não, hein? É, tá, bruxo. Eu não sei onde é a sua oficina. Você apontando assim, eu não vou saber. Você tem que me passar o endereço, entendeu? Que aí eu vou pegar... É naquela direção lá, né? Caralho, mano. É pra ficar apontando, vou ficar apontando também. É pra lá? É pra lá, pra cá. Pode ser pra lá também. Esse cara é doido, velho. Esse cara é doido. Só junta doido aqui, mano. Aí, na moral, então vamos levar lá, ô. Vamos levar lá, que eu vou deixar ela lá logo, beleza? Aí a gente vai lá e você vai com a sua Hilux, mano. Que aí a gente volta com ela, pode crer? Demorou, demorou. Demorou. Entra aí, entra aí. Oi. Que jardou fazer uma tatuagem, mano? Tatuagem, mano? Você que sabe, mano. Você que decide aí, tá ligado? Eu era da Roça, tá ligado? Mas acho que vou fazer. Você que decide, mano. Você que manja aí dessa parada aí, mano. Vai dar um rézinho aí, dá um rézinho aí, mano. Toma aí. Cuidado com o capu do carro aí, mano. Aí, valeu. Caramba, deixa eu dar um rézinho aqui, mano. Caraca, carro grande, eu não sou muito acostumado, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Vai, pode ir, pode ir. Vem. Cuidado aí, mano. Dá pra ir? Tá ligado já, macho. Eita, caramba. Esse bicho é doido demais, velho. Vambora, vambora, vambora. Tô te seguindo aí, ô, Brunão. Pega o caminho aí. Pega o caminho andando aí. Caralho, mano. Esse cara é loucão das ideias, mano. Tem um carro em cima da calçada. O que é isso, velho? O que tá acontecendo nessa rua? Rapaz, essa rua aqui é até uma ruazinha boa de morar, mano. Gosto da rua, mano. Por que que você não compra uma casinha aqui, naturalmente? Rapaz, eu tô no aluguel, mano. Na moral. Aquele apartamento lá tá me dando uns nervos já, entendeu? Eu tava numa casinha. O cara que me alugou a casinha arrumou o maior problema lá, mano. Eu fui pro apartamento. Ele me alugou um apartamento depois. Aí agora, mano, eu tô tentando trocar também, entendeu? Porque apartamento nem é coisa boa não, tá, velho? Você viver em apartamento é muito ruim, mano. Muito ruim mesmo. Eu não gosto. Eu também não gosto, não. Vamos seguindo aí. Vamos seguindo pra oficina do Brunão aí. Vamos ver o que que acontece lá. Pode crer? Demorou. Só vamos. E aí, mano? O que que deu aí? O que que fez uma revisão total aí? O que que deu aí? A bandeira tá quase cortada. Nossa, tem uma mijada ali. O óleo vai ter que trocar. O óleo também? O motor. O motor tá meio zoadinho. Trocar o motor? Tá doido, rapaz? O carro é novo, trocar o motor? Não. Tem que dar uma arrumadinha só. Ele quer te roubar. É, não. Eu troco o óleo só, então, mano. Troco só o óleo aí. O óleo é a parada da mangueira aí. Você falou que tava meio cortadinha, né? Aham. E o freio, né? O disco de freio, né? Beleza. Quanto que dá esses três aí, mano? Mil conto. Quê? Mil conto. Mil conto? Tem mesmo. Porque essa caminhonete é nova, né? É caro, né? É. Tá na chuva é pra se molhar, né? Fui tentar te imitar aí, ó. Fui tentar te imitar. Fui tentar comprar uma caminhonete aí pra ficar igual você aí, ó. Agora aí, pra poder resolver três paradinhas simples. Você é um pouquinho desumilde. Tem que ter dinheiro, meu parceiro. Tô zoando, porra. Caralho, mano. Você é desumilde purinho mesmo, né? Tem que ter dinheiro pra ser igual você, caralho. O cara é... Mas beleza, então, mano. Pode trocar aí, mano. Pode trocar aí que eu vou pagar aí, beleza? Beleza. Vou pagar aí. Vai ser no débito, mano. Aí, ó. Deixa eu te falar o... Você não quer que eu pago pra você não? Não crédito? Não, não. Tá doida, pão. Eu trabalho pra poder pagar minhas contas. Tá ficando doida, pão? Pagar no crédito aqui. É tudo débito, doida. Ó, deixa eu te falar. Eu tô aqui na cidade e tal, mano. Hoje é de meio dia de folga. Eu queria aproveitar alguma coisa. Te chamar pra fazer alguma coisa, viado. Você não conhece nada, né? Ah, eu cheguei aqui na cidade também agora. Caramba, velho. Pode dar uma dica aí pros dois, hein? Qual foi? Pode dar uma dica pros dois, hein? Pode dar uma dica aí, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ixi, mano. O cara tá todo pá, né? Todo... Não. O que foi, doido? Minha mulher tá meio traindo, tijão. Ué, você saiu, você saiu de lá, mano. Você saiu de lá, né? Fala aí, doidão. Ó, bem naquela direção ali. Naquela direção. Para que saiu de apontar aí. Cala a boca. Lá naquelas montanhas que tem pra lá, sabe? Vai ter um negócio de paraquedismo. Paraquedismo? Não sei, né? Caralho, paraquedismo é da hora, hein, mano. Ih, paraquedismo é da hora, mano. Tem uma hora de fazer na hora. É assim, ó. Eu curto. Ah, é assim que faz, né? Ó o outro lá, velho. Ó o outro lá, ó. Vixi, ele tá muito doido. Aí, tem moral de ir nesse negócio de paraquedismo, mano? Eu tenho. Vai ver o morro lá mesmo. Fico por lá. Ô, mano, sua mulher tá te traindo mesmo? Você tá de zoação com a minha cara? Eu tô falando sério. Você abandona a mulher lá na roça, lá, pra vir pra cá. Você quer que ela continue com você à distância? Isso não existe, não, doido. Eu falei pra ela, cuida aí, velho. Eu vou ganhar uma vida nova na cidade. Cuida dos gados aí. Ganhar uma vida nova? Você precisa de ganhar uma vida nova? Você tá ficando doido, mano? Não, aí ela pegou e disse assim, tá bom, eu vou ficar aqui, amor. Pode ficar tranquilo. Vou lindar aqui. Tá de caô, né? Você chega aqui falando que quer pegar mulher, falando que quer ir pras baladas e ainda agora tá chorando, doido. Tá doido, mano? Olha as ideias desse cara aí. Olha as ideias desse cara, mano. Aí, mano, deixa eu dirigir sua Relux aí. Pode dirigir, pô. Pode criar. Aí, ô, Brunão. Fica à vontade aí, mano. Na hora que estiver pronto, é só me ligar, beleza? Beleza. Valeu pela dica aí, mano. Eu vou lá no negócio de paraquedas, vou lá pra ver de colher. Tamo junto. Caralho, meu. Aí, mano, para de chorar, doido. Na moral. Caralho, vai ficar chorando aí, doido. Você mesmo falou, mano, da parada aí, que não ia querer ficar com ela e tal, que você veio pra cá e ia aproveitar a vida. E agora você vai ficar chorando aí, doido. Mas é que eu amo ela, velho. É o quê? É que eu amo ela. Você come ela? Eu amo ela também, mas eu amo ela. Ah, tá. Entendi, pô. Ah, doidão. Deixa eu pôr, senta aqui, que senão eu vou me jogar. Ixi, velho. O caboclo tá depressivo mesmo, hein, doido. Aí, vamos lá nesse negócio de paraquedas aí, mano. Você vai esfriar a cabeça, entendeu? Você vai ficar mais tranquilo. Pode crer? Bora lá. Vamos, vamos. Vai ver assim o paraquedas fura aí. Ah, cala a boca, mano. Não é eu, hein, os caras. Virei essa boca pra lá, doido. Caraca, mano. A gente tá andando tem um tempão já, mano. Onde que é esse negócio, velho? Que ele falou, ele falou que era na praia. É na praia. Depois de cima, aí, ó. Ô, mano, você vai ficar chorando o tempo todo, mano. Era a Jennifer de junto. Ele me abandonou. Tô nem aí pra Jennifer, doido. Vira aí, ó. Aí mesmo, aí, ó. Vamos, doido. Aqui? Desce aí, ó. É, esse matagão aí, ó. É pra descer pra praia? É, desce aí. Caralho, mano. Ainda bem que o nosso tá de caminhonete, né? Ainda bem, senão eu nem ia capotar aqui. A Jennifer me trocou por um boi. É, mano. E quem é boi agora é você, né? Que isso, rapaz? Tá doido. Vamos embora, mano. Vamos embora. É onde é que é a parada, mano? Será que é naquela barraca ali? Será que é naquela barraca ali? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, onde? Ali, onde estão? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ah, tô vendo. Tô vendo o helicóptero ali, ó. Tô vendo ali, tô vendo ali. Isso, isso. Cara, acho que nem pode parar o carro aqui, mano. Vamos parar aqui assim, ó. Porque ficar perto da aeronave não acha que dá ruim, tá ligado? Sai do carro aí, mano. Vai voar o helicóptero. Sai do carro aí, mano. Sai do carro aí, velho. Meu irmão. Caralho, tá viajando, doidão. É que eu não tava vendo o WhatsApp. Ó, os caras tão até indo embora. Será que esses caras aí já pularam já, mano? E esses pessoas... Tudo aí? Será que esses pessoal tudo ia pra poder pular? O outro ali tá cagado ali, ó. Será que esses pessoal tudo ia pra pular, mano? Será? Ou já pularam? Ou ele tá explicando? Não sei. Deve ser, não. Se é só não havia. Qual foi, mano? Qual foi? Tudo bom aí? Tudo bom. Deixa eu te falar. É... Eu acho que é você, né, mano? Tenho quase certeza. Mas eu vou perguntar pra ter certeza. Você aí que faz a... A paradinha de pulo aí, mano? De paraquedismo? Eu mesmo. Beleza, então, mano. Eu tenho como fazer aí. Como é que faz aí pra gente pular aí, mano? Eu e meu primo aí quer pular, tá ligado? Eu tava dando as aulas aqui pra... Pra essa garota. Aham, aham. Pode terminar. Você pareceu experiente. Pode terminar. Não, pode terminar a sua aula aí. Pode terminar a sua aula aí que eu quero ver aí, mano. Quero ver aí o que a gente tem que fazer de pular, tá ligado? Assim, eu fico olhando por essas novinhas pra esquecer da Jennifer. Fala aí, fala aí. O que tem que pular? Quais são as regras aí, mano? Ó, nada de celular, certo? Beleza, beleza. Sem celular. Ó, se caso você fazia um barulhinho ali, pode pular, beleza? Barulhinho? Então tem um apito, então, pra poder... É assim, ó. Pra liberar a gente? Não, é assim. Se o helicóptero for cair, cala a boca. Também, quando você for pular, você puxa o cabinho, beleza? Que vai abrir o paraquedro. Você pode cortar o cabo lá, de cima, e cair lá embaixo? É, você pode. Pode muito bem fazer isso. Pode muito bem fazer isso. Eu não quero ver no mesmo lugar, gente. Eu acho que é bem simples, né? A gente não vai fazer o profissional. A gente vai fazer o mais simples, né? No caso... Ó, se quiser, tem o jet ski também. Aquele que você fica no paraquedas e o jet ski, sabe? Ih, rapaz. Esse aí já é mais difícil, né? Esse aí é mais difícil. Esse aí a gente deixa pra uma próxima, beleza? 5 mil reais. Eu? Tá doido? Aí, então a gente pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá então, mano? Pode. Demorou, demorou então. GG, mano, GG. Caralho, mano. Aí, ó. Aí, TJ. GG, mano. Só porque a gente vai pagar a vista, tá ligado? Só porque a gente vai pagar a vista, a gente furou a fila. Todo mundo ia pagar no cartão de crédito aí, ó. Ficaram tudo pra trás esperando. Um beijo pra vocês aí que vão esperar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos aproveitar, vamos aproveitar aí, mano. Caralho, deixa eu subir aqui. Tá de boa, né? Tá de boa. Pode ir, pode ir, mano. Pode ir, tá de boa. Pega o paraquedas aí, hein? Beleza, tá aqui dentro dessa caixa aqui? Tá. Coloca aí, coloca aí, coloca aí, coloca aí, coloca aí o... Já coloquei aqui. Cleberson, Cleberson é bicho doido, mano. Caraca, mano. Olha o que é isso aqui, mano. Não, no meio do mar não. Como é que a gente vai vir pra cá depois? Calma aí, doido. Não, sabe por quê? Foi. Aí, de lá, vocês vêm pra cá. Beleza, mano. Não pode ser muito lá pro meio, não, doido. Vai ser lá perto das ilhas ali, ó. Beleza, beleza. Oi. Põe um fonezinho aí, velho, pra nós se comunicar no paraquedas. Beleza, beleza, mano. Eu já coloquei aqui já o fonezinho de Bluetooth. Aí, mano, na moral, ainda bem que eu não tenho medo de altura, tá, mano? Senão eu estaria me cagando aqui já. Olha só a altura desse aqui, mano. Eu já me caguei já, eu tô todo cagado aqui. Tá doido, eu não tenho medo de altura não, mano. Sobe mais, mano. Sobe... Eita, caramba. Sobe mais que isso aqui, acho que não dá não pra nós não, hein, mano. Ai, ave maria cheia de graça, senhora. Que isso, mano, que isso, mano. Precisa ficar rezando assim também. Não, relaxa. Eu me caguei, moço. É só puxar a cordinha, ô Cleberson. Pelo amor de Deus, mano. Só puxar a cordinha. Esse é o problema, puxar a cordinha. Tomara que trave também, ô Jennifer. Caralho, mano, ele tá subindo, ó, tá subindo. Sobe mais, mano, sobe mais. Que a gente quer pular lindamente aqui, pode crer? Tá no máximo. Caraca, Deus. Que, tá no máximo já? Será que a gente pode então, mano? Mas não passou nem do monte ainda. Cadê? Então vai então, mano. Então vai então. Vamos pular quando contar até três, hein, ô... No três, hein? Um, dois, três. Caraca, fui, mano. Fui, fui. Caraca, doido. Caraca, doido. Cadê você, doido? Eu tô aqui embaixo. Caraca, cadê você, doidão? Não tô te vendo não, velho. Tomara que eu morra. Tá doido, rapaz. Laca de doideira, doido. Abre o paraquedas aí, doidão. Abri aqui, abri aqui. Abri o meu aqui, mano. Caraca, mano. Olha só a altura disso aqui, velho. Caraca, os pessoal que estavam ali, os pessoal que estavam esperando. Caraca, velho, eu acho que eu não vou conseguir, não. Você tá aí, ô, ô, Cleberson? Eu tô aqui, velho. Eu acho que eu não vou conseguir, não, mano. Chega lá, não, doido. Tá doido? Fala isso, não. Não vou conseguir, não. Eu vou cair na água, mano. Não, eu também vou, velho. Caraca, velho. Caramba, velho. Cadê você, doido? Eita, caralho. Aí, mano, na moral, tamo ferrado, velho. Tamo ferrado. Sabe por causa de quê? Perdemos o paraquedas do cara, doidão. E agora que ele tá pousando lá, ó. E a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fugir, mano. Senão a gente vai ter que pagar um paraquedas. Mas de minha Hilux. Não, a gente tem que pegar a raiva. Mas a gente tem que esperar ele despistar, tá ligado, mano? Caraca, que merda, mano. Tem uma menina chamando ele. Mergulha, 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 mano. Mergulha, mergulha, mergulha. Ele tá vindo aí, mano. Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.